O Abel Fragoso mandou, boa noite a todos, gostaria da opinião da mesa sobre os últimos acontecimentos na Red, quem dispensar jogador coreano no meio do split, por causa de comunicação é realmente válido? Falando de coreano, respecte Lupão. Antes de a gente continuar aqui a história do Lupo, já que a gente tá falando disso, o Kuri hoje, o Conradinho postou no Twitter que o Kuri sairia pra dar lugar ao jogador da base, e além disso também falou da subida, uma possível subida da Itusa pro lugar do Avenger. Como fator principal, né, a substituição do Kuri, comunicação. E aí o que você acha disso, cara? Porque a Red sempre foi um time, pelo menos desde que montou essa base, né, desde que parou de lá com o Sky e o Chaser, que eles foram 100% nessa comunicação BR. E segundo o Conradinho, a comunicação tá sendo o maior problema de todos, e o Kuri ficou de fora, e me levanta várias flags e questionamentos, por quê? Quando eles vieram aqui, há pouquíssimo tempo, eles falaram que eles deram uma lista de suportes pro Titã, o Titã escolheu o Kuri a dedo, o Titã me mandou uma mensagem ao vivo aqui, em outro programa, falando que o Kuri era o suporte mais inteligente que ele já tinha jogado na vida, só elogios. E agora isso acontece, cara, eu não sei. Fiquei bem choque. Acho que com o Kuri eu acho que impressionou todo mundo. Sim. Porque o que precisava de uma mudança fica meio evidente, né. A gente ouve, a gente sente, tipo, a Red é um time que tem a característica de ser mais animado, aí você vai ver o na escuta dos caras, os caras tão tudo pra baixo, sem falar nada. O Avenger não teve boas performances, então eu acho que uma mudança do mídia ali, eu acho que a gente já pensava um pouco, bastante. Olha, tudo ali a gente tava esperando, sim. Mas a do Kuri eu achei meio estranho. Eu não sei se eu... é difícil você falar que concorda ou não, porque pensando em comunicação, não me parecia que o inglês da galera ali era, tipo, horrível. Ou que, tipo, eles não conseguiam se conversar. E o Kuri, pra mim, era o melhor jogador de suporte do CBLOL, ainda é. Pois é. Por uma margem grande. Eu não acho que é uma margem pequena. A gente botou ele na seleção do turno, inclusive, né. É. Então, assim, pra mim foi muito estranho. Eu também vi hoje e falei, caraca, mano, mas, tipo, do nada... Se é o momento de testar agora... Não sei, semana seis agora, né. Pois é, a gente entrou no segundo turno. Seis, sete, oito, oito, mais quatro semanas. É isso? Uhum. Seis, sete, oito, oito. É difícil concordar com o do SUP. Eu acho que do mídia ou top, eu acho que faria sentido. Mas, de SUP, assim, pelo Kuri, ser quem ele é, eu acho que é foda. Por isso que eu acho que pegou todo mundo de tanta surpresa. É muito difícil de opinar, porque a gente não sabe qual é a realidade do rolê, né. A gente só sabe de 0,1%, que é o que é postado no Twitter. E o que é postado no Twitter foi isso, né, que foi motivo de comunicação. Mas, olhando isso, assim, é isso, é muito difícil de opinar. Mas, como você falou, o desempenho fala, né, o desempenho fala. O Curitava sendo o melhor suporte do CBLOL, né, jogando pra caralho. E aí, quando eu vejo essa substituição, na minha cabeça, que é assim, estou tirando da bunda essa informação. Então, assim, é, sei lá, não pode, pra mim não é gameplay, sabe, pra mim não é o jogo. Pode ser um tilt ali. É, exatamente. Tipo assim, o único motivo viajadaço, porque eu já joguei com os coreanos, é, pô, se esse coreano tá tiltado, é melhor você botar um cara que joga pior, com todo respeito ao Scamber, tá, gente. Não tem bullshit aqui. Não, nada a ver. O coreano é o melhor suporte do CBLOL, o melhor suporte do Brasil, entre aspas, né, porque ele não é brasileiro, mas do Brasil. Então, não tem como, todo mundo vai ser pior que ele. Se botasse o Celso, ele ia falar, pô, tá colocando um jogador pior. Apesar de que o Celso é God, mas, tipo assim, seria o único motivo plausível, na minha cabeça. Ah, o coreano tá tiltado, ou o coreano tá mal, tipo, seja por alguma questão, é, que nem eu falei, do corpo, que eu também não duvido. Eles não, eu não acho que eles exporiam, 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 expor, não sei que palavra que é. Não é, eles não iam expor. Eles não iam expor isso, mas, tipo, eu já vi o Suno e, porra, realmente, o corpo do cara desintegrou ali, porque ele tava no Brasil. Aham. Se o corpo do Cury tá desintegrando porque ele tá no Brasil, não sei. É, porque quando a gente olha pra desempenho, e a gente vê que ele tá muito bem, sobram os motivos... Fora. É. É, tipo, ah, tá tiltado, brigou, o clima tá ruim, tá mal de saúde, porque o desempenho tá lá. Sim. Ele tá entregando tudo que ele tem que entregar, tá ligado? Ah, daí você fica, tipo, caralho, será que não falar português vale a pena você tirar o melhor suporte em desempenho atuando no Brasil? Às vezes pode ser uma questão até, tipo, do Aituza ou do Boal, porque, tipo, eu não lembro do Boal muito conversando na escuta, tipo, porra, a gente tem uma comunicação muito limitada pra opinar, né? Sim. Então, óbvio que é muito difícil falar de fora. E eu nunca vi o Aituza, não sei se o cara fala inglês, então, às vezes, tipo, pra botar o Aituza tem que tirar o Cury. Ah, tem isso também, né? Pode ser. Pode ser um negócio. Tipo, você não fala um caralho de inglês, zero, e aí? Eu tenho zero info. Eu até busquei o regulamento aqui pra poder falar a segunda parte, porque eu fiquei quietinho, deixa eu ir comentando. Qual que é o... Não, a primeira parte é que o Aituza, ele falou que vai revezar. Ele não garantiu que o Aituza vai jogar. Não, ele não garantiu. Ele falou possibilidade de revezamento, não garantiu nem que vai revezar, tá vendo? Então, eu não acho que tenha essa relação. O que que eu imagino baseado na situação? Eu vou falar do último jogo que eu assisti, que eu fiquei meio... De domingo? É. De domingo foi ruim, né? O jogo de domingo tinha uma coisa estranha acontecendo. Gente, qualquer um... O Tico tá morrendo pra caralho. Não, mas isso não é o estranho. Tem um momento que eu vejo que o... O Lupe vai pegar bem. Que eu vejo que o Titã, ele vai pegar o Red e ele não fica com o Red. Aí você fala, pô, um detalhe, né, Diogo? É, mas eu senti que tinha um momento ali que os jogadores, eles estavam jogando a partida deles, não o grupo. Cada um tava jogando a sua partida. Cara, quer ver um negócio aqui, ó? Tipo, é, Igor, depois vai no meu canal lá e pega o bastidores de sábado, na hora que eu tô falando com o Aegis. O Aegis fala um rolê, mas... Ah, ele falou, é verdade, eu assisti. É, ali... A gente tem que tomar muito cuidado, que ele falou um bagulho que depois tem que ter enfrentado se é o que eu tô imaginando o bagulho lá de... Vixi, eu não ouvi. Agora eu quero saber. Não, ele vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui. Mas aqui não passa com áudio. Ah, não passa com áudio? Não consegue botar áudio? Vai, vai passar com áudio. O pessoal veio na minha live falar disso, tá? Ah, é? Pra perguntar o que eu achava. Vou deixar você falar. Mas, tá, vamos pra linha de raciocínio. Eu senti que cada um tava jogando o seu jogo ali. Individual. Eu não senti que eles estavam jogando como equipe. Por exemplo, o Titã sabe e ele já jogou de vários pra saber que provavelmente era de Blanco pra Side e ele ia pro Midi. Muito antes. Ele não ia ter que ficar rodando. Ele, às vezes, pegava um wave do Midi e ia pra Side. Um dos pick-offs que ele tomou foi isso. Então o pessoal fala, ah, ele morreu um tanto de vezes. É, mas se o time não tá rodando direitinho, o AD vai morrer um tanto de vezes. O Midi vai morrer um tanto de vezes. Sim. Porque você não vai conseguir manter uma prioridade necessária de rota dentro do que é ali transição early mid game, mid game. Alguém fica exposto. A exposição não é só pro cara errar o cara, tomou um tanto de pick-off. Não, isso aí tá totalmente atropelando o jogo. É uma questão de time. Porque o Jonathan vai jogar junto com quem tem que ser agressivo no setup, blá, blá, blá. Então essa é a primeira impressão que eu fiquei. E se eu sou o time que foi campeão duas vezes seguidas, eu tenho uma noção do que funciona. Sim. Tipo, o feeling do que pra essa equipe, que é praticamente os mesmos players, trocou tipo dois, né? Três, se for contar o suporte, né? Trocando três players, mas a base de quem é, quem liderava aquele time, a gente sabe que era o Titã e o... E o Aegis. A gente sabe disso. A gente sabe que essa liderança funciona com uma comunicação de tal forma, com esse feeling, que provavelmente a equipe como um todo, direção, coaching staff, não sentiu que era possível ali com o coreano. Então, faz sentido na minha cabeça, a partir do momento que você vê que o que tá rolando não tá indo pro caminho, que você sabe que ganha com aquela line-up, você fazer uma mudança num momento estratégico. Então eu não acho tão ruim a mudança nesse sentido. Eu não acho que necessariamente é culpa do Cury, a sensação que eu tenho, tá? Ele não fez nada de errado, o cara jogou bem, tipo, o que é culpa do cara? Sim, sim. Eu joguei. E, inclusive, o jeito que ele tweetou a saída, não sei se vocês viram que ele falou Ah, o Cury postou alguma coisa? Postou, ele postou, tipo, e aqui acaba o campeonato pra mim. E aqui acaba o campeonato pra mim? Não, mas não foi na maldade, foi com carinho, foi com carinho. Às vezes ele vai embora. Pois é. Ele vai, provavelmente, eu vou ler exatamente como é aqui. Porque isso já aconteceu com ele, inclusive, também, né? Ele vazou no meio quando ele tava no Flamengo, não foi isso que aconteceu? O Cury? É. Ele tava no Flamengo ano passado. Tava no Flamengo? Sim. Como assim ano passado? Ano passado. Ele tava, pô. Ele tava no Flamengo. Vem que tava no Flamengo. Naquela época o Flamengo tava toda bagunça, apareceu o Cury lá. Quando trocou ali. Jogou, jogou. Ele tava no Flamengo, sim. Ele tava lá no Flamengo Los Grandes. Ah, então pode ser uma... Ah, mas aí eles falaram de outro jeito, né? Olha aqui o que ele postou. Tá em inglês, mas eu vou traduzir. A jornada termina aqui, eu respeito as escolhas, eu concordo. Obrigado pelo suporte, pelo apoio. Pô, você fala minha jornada termina aqui, tipo... Não sei, não digo... Você pode até ficar no Brasil, mas a mensagem que ele passa é, tipo assim, eu não vou jogar mais. Não, mas depois ele mandou. Eu amo os fãs brasileiros, principal razão pela qual eu voltei, sem arrependimentos. Assim. Eu não senti maldade nele. Não, não. Eu tô dizendo que, tipo assim, a mensagem dele passa um negócio que, tipo assim, eu não vou jogar mais, galera. Assim, tá ligado? Joguei, até onde deu. Agora. Forte. Forte isso. Assim, eu, sinceramente, eu não acho que o Scamber, ele tava, talvez, já teria o momento pra ele já jogar. Eu acho que precisaria um pouquinho mais de tempo, talvez. Não, eu tô criticando o cara, tô falando, tipo, realmente... Eu não sei se ele tava preparado, se ele já entrou nesse split falando, pô, esse split eu vou jogar em algum momento. Acho que nem passava na cabeça dele. Com o Curry jogando o jeito que tava. Nem. Então tem toda essa adaptação, mas de novo, faz parte, a Red é um grande revelador de talentos, mas aí a gente vai pro outro problema, porque pra mim essa é uma situação, mas é uma situação bem resolvida. Vamos fazer acontecer, comunicação BR, voltar o que a gente já fez pra ganhar. A questão do iTunes é outra, porque o iTunes é sim, eu assisti no Segundo Desafiante, esse menino é muito bom. Esse é um menino que é diferenciado, 100%. Já faz um tempo, na real. Ele tá nesse vai e vem... Não vai e vem, né, mas no Tier 2 ele faz tempo. Trocando o time, só que esse é um menino que tem estrela, ele tem um... Essa coisa de ser o cara que quer chamar atenção, quer carregar. E eu sinto que a Red se daria muito bem com isso. Eu sinto que esse sim é uma mudança que vão testar, obviamente, mas vai agregar. Só que tem outro lado, Lupe, você já passou, já viu acontecer isso. A situação do Avenger é complicada, porque, beleza, tem um split... É uma cidadinha, né, mano? É. Porra, ele é foda. Vamos passar pra parte de sentimento. A Red, antes de emplacar aqueles dois splits de vitória, era o Avenger que era o titular, no primeiro split que eles ganharam. Chegou no playoff, greve, ganhou. O outro split, ele nem era relacionado direito, tipo, ele tava lá, mas não jogava. Não jogava. Aí volta e tem a chance dele. E tem o cara revezando. Só de colocar pra revezar, já dá um baque mental. Bota aí, vai passar justamente sobre isso agora. Aí eu tava mostrando a parte dos bastidores lá do Cauê. Pai da play. Tem os bastidores, tem os bastidores. Eu vou pegar o seu canal e vou mandar no chat pro pessoal se inscrever, quem não foi ainda. Tá sem áudio. Eu não consigo. Tá sem áudio. Não. Tem que aumentar o volume aqui? Não sei, talvez tenha que aumentar o volume na TV. Não sei. Rapaziada, quem quiser aí conhecer os bastidores, eu vou mandar no... Os bastidores que o chefe tá trazendo, ele tá trazendo bastante vídeo legal. Vou mandar no chat aí, você já pode se inscrever, viu? Que é o canal dele. Esse aqui, ó. O povo tá ouvindo na live? Na live tá saindo? Tudo bem, mas... Qual é a coisa que eu falo, então? Mas não tá indo? Bota o closed captions aí. É, coloca a legenda ali embaixo que aí pelo menos a gente vai legendar o chefe. Eu legendei o vídeo de hoje, foi inferno. Aí. Acabou de levar uma papeluzinha pro fluxo. Qual foi? O que que tá acontecendo com vocês? Mano, nesse jogo aí, tipo assim... Porque a gente tava até mandando bem o crime e tal, às vezes, esse jogo aí... Acho que a gente comentou muitos erros individuais com o seu mestre. O meu irmão na Avenger ali, boa. O meu irmão na Avenger, boa, né? Uma pegada. É, é, ele deu uma pegada de julho, daí ele conseguiu voltar, mas deu um pouco mal o começo da linha do bote, que não era pra ser daquele jeito. Aí acabou que, mano, foi acumulando os erros e a compra do fluxo estava bem pra cacete. Ah, não, acho que foi domingo. Mano, o que teve o enfeite fazer depois? Foi o de sábado, foi o do fluxo. Pode, 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 pode usar, já, aí. Sábado foi o de fluxo? Ah, do NTC mesmo, mano. Pois é. Não, aí eu falo com ele essa parte, ele fala, tipo, brincando, porque assim, esse é o clima da Red, sempre foi, né? Meu mano, a Avenger deu uma pegada aí, né? Pá, nenhum outro... Mas claro que existe um, sempre existe um clima de zoeira muito constante na Red, né? Sempre foi assim, né? Mas é isso, pro Avenger é uma situação complicada, né? Não, assim, sendo bem sincero, ele tem que ser muito família com ele, aproximar muito dele, porque se alguma, baseado em vivência, tá? Você me fala se eu estiver errado, mas se o iTunes jogar uma vez e jogar bem, acabou. Ah, é, né? Acabou ali. Mentalmente é muito difícil voltar, não tô falando nem, tipo, Ah, o cara, ele vai ter força de... Não, gente, qualquer um na situação dele teria muita dificuldade. Mas ao mesmo tempo, sinceramente, eu acho que é um movimento pra situação, é uma ideia boa pra se colocar, até porque, porque eu peguei o regulamento. Depois de décima rodada você não pode escrever ninguém. E, se o jogador tiver jogado mais 50% das partidas num time, que é o caso do Cury, nem se ele quisesse pro outro time, ele podia. Ah, pra ele trocar? Não daria. Não tem como, pelo regulamento. Ah, mas você diz isso porque você acha que ele pode trocar de time? Não, não, nem se ele quisesse, tipo, agora não pode mais, ele já jogou. Então, o timing é perfeito. Ah, porque aí ele não pode ir pra mais nenhum. Não, não pode. A partir da... Ah, não acho que eles pensam... Não, não. Não, aí maldade. Caralho, olha só. Diogo! Não, 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 não. Assim, gente... É, nossa senhora. Porque eu parei e pensei, pô, se eu sou o Cury... Eu vou pra outro. Porque isso aconteceu com o Ranger. Só que o do Ranger aconteceu... O Ranger é jogado num jogo. Exatamente. Qual que é a regra? Quarta rodada, um jogo. Pra quem não sabe, você tem duas regras no CBLOL. Não, entendi. A primeira é que você... Se um jogador já jogou 50% dos jogos pelo time, ele não pode jogar em outro. Ele já jogou, porque já deu a metade. Dentro da fase de grupos, né? E na fase de pontos. E terminando a fase de pontos, você não pode escrever mais ninguém. Esse regulamento... Isso acontece. Então, nem se ele quisesse, ele poderia jogar em outra equipe. E não dá pra inscrever ninguém depois da décima rodada também. Tipo, você tem alguns entraves pra inscrever. Então, dado o timing de mudança, eu acho que a Red, com a pontuação que tá, esse é o timing de mudar. Se fosse mudar. Agora, se vai dar certo ou não... Mas é a Red apostando nos meninos novos. De novo. Já deu certo uma vez. Por isso, de narrativa, Lupe, eu acho que tá... Não, assim, se tem um time que tem o potencial de usar isso bem, eu acho que são eles. Porque, claramente, é o Titã e o Aegis. Então, se ficar os dois... A base tá lá. Os outros três meio que têm que se integrar. Mas a questão é só que, mano, o Kuri é muito bom e existe uma crítica Ander aí, que é que, mano, eu acho que ele foi o único que tancou a mudança no método. E falou, não, essa mudança no método não é algo que... Mexendo a minha performance pro ruim. Eu acho que todos os outros. Você fala todos os outros nomes. Cels jogando muito pior. Redbird jogando muito pior. Devin jogando muito pior. Quem mais? Os Pika. Esses são os três maiores que a gente tem no cenário. E que foi tipo assim... Ah, a gente era muito bom, aí pegou o meta de maguinho... Bum! E o Kuri não. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom.